Uma das perguntas mais repetidas no canal RTF, se não a mais repetida, jab com a mão esquerda, direto com a mão direita? Ou o jab é com a mão direita e o direto com a mão esquerda? Pode haver uma variável? Sim ou não? Vou responder isso pra vocês a partir de agora. Fala, galera! Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Como sempre, esse é o quadro RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês deixam pra nós na zona de comentários aqui dos vídeos. E, galera, é muito, muito repetitiva a pergunta. Opa! Existe jab com a mão direita? Opa! Ele está fazendo errado. Ele está dando um jab com a mão direita. Sendo que eu sou canhoto e a minha base é invertida. Então, eu sei que não será a última vez que eu vou estar respondendo isso pela quadragésima, sextagésima, nonagésima, milenésima vez, 340 mil. Estou respondendo de novo. Galera, pode sim existir um jab com a mão direita com um jab com a mão esquerda. Quem determina o fator do golpe ser jab ou direto não é a mão. E sim a base. Se eu estou com a minha base em que meu lado esquerdo está adiantado, o meu jab será a mão esquerda. Eu vou me posicionar aqui pra você só pra nós ilustrar. Se eu estou lutando pra cá, pra cá, o meu lado esquerdo na base é o lado adiantado. Então, meu jab será a mão esquerda. Obviamente, o direto, a mão direita. Os golpes também têm a seguinte nomenclatura. É reto da mão adiantada e reto da mão atrasada. O reto da mão adiantada é o jab e o reto da mão atrasada é o direto. Se eu estou com a base, com a perna direita à frente, com a mão direita à frente, jab será o soco da frente, o soco da mão direita. E direto, obviamente, o outro. O da mão de trás, que vai ser a mão esquerda. Eu destro, base convencional de um destro. Mão esquerda à frente, mão direita atrás. Perna esquerda à frente, perna direita atrás. Então, o lado do corpo que está adiantado é o meu lado esquerdo. Então, o meu jab, meu reto da mão adiantada, obviamente, é o meu lado esquerdo. É o mais normal de você ver. 93% da população mundial é destra. Então, quase todo mundo luta nessa base. Então, jab sendo a mão esquerda. E direto, obviamente, a mão atrasada, a mão direita. Mas, quem é canhoto e, obviamente, algumas pessoas que acabam sentindo-se mais confortável na base contrária, ou seja, na base invertida, que é o lado direito posicionado à frente. Ou seja, a mão esquerda à frente na base, com o pé direito posicionado à frente na base também. E a mão esquerda posicionada mais atrás. Essa é a base de canhoto. Então, aqui eu tenho o jab, ou seja, o soco reto da mão adiantada do lado direito. E, obviamente, o soco reto da mão atrasada, o direto, na mão de trás. Ou seja, podemos ter um jab da mão esquerda e podemos ter um jab da mão direita. O que vai variar é a tua base. O golpe é o mesmo, porém, ele pode ser distribuído com qualquer uma das duas mãos. O que vai denominar ele ser um jab direto vai ser o adianto da base. Sendo você estando com a base com o lado esquerdo adiantado, ou sendo você estando com a base com o lado direito adiantado. Galera, eu sei que ainda vai rolar muito essa pergunta, mas caso vocês vejam alguém nos comentários, vai lá e cola ali esse link para ele. E você que tem aquele colega lá que não sabe, que tem dúvida no jab direto, vai lá e manda para ele. Eu falei, ó, vê se agora aprende. Beleza, galera? Hoje eu vou ficando por aqui. Não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal. Agora você também pode se tornar um membro do canal. Vai lá e seja membro. Aproveita. Não confere aqui nos outros vídeos que a direção vai deixar disponível para vocês. Por hoje é só e até a próxima.